Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda, super vendável, e de uma forma bem fácil. Tudo que nós iremos precisar está aqui pra fazer a nossa peça de hoje. Não tem molde, são apenas medidas. Vou te passar as medidas, mas também vou deixar todas elas anotadas aqui na descrição do vídeo. Pra começar, eu fiz um corte com a medida de 10 por 17. Um corte para o forro dessa peça com 10 por 18. E cortei também duas vezes no meu tecido principal e no meu tecido de forro. A medida de 10 por 22. Vou estruturar a minha peça pra estruturar. Aqui eu estou utilizando o nylon acoplado. Se você não quiser utilizar o nylon acoplado, você pode utilizar o feltro, a manta resinada, o TNT 100 ou acima, entretela, o que você tiver pra deixar o seu tecido aqui mais firme, mais grosso, depois de pronto. Vou precisar também de um elástico de 25 cm. Fiz dois cortes com a medida de 3 por 4. Vamos precisar de um zíper e um cursor. Todos esses materiais que eu estou utilizando aqui, você encontra à venda na lojinha do Canal da Rosa. Incluindo esse tricoline maravilhoso com estampa de livros, nylon acoplado, zíper e americano cru. Aqui eu irei utilizar o americano cru como tecido principal. Pra fazer a peça de hoje, nós iremos utilizar uma das máquinas da linha 312 da Janome. Essa linha possui três cores maravilhosas. Dentre elas, o verde-menta, que é a 312-IGN. A 312-RD, esse tom de cereja maravilhoso. E a 312-PK, que é essa rosa que é a coisa mais linda. Essas máquinas possuem 12 pontos decorativos. Costuram até oito camadas de jeans. Uma máquina linda, maravilhosa pra você ter aí no seu ateliê pra costurar e decorar, deixar o seu ateliê ainda mais alegre. Você encontra elas lá no site da Janome, que é janome.com.br. E tem cupom de desconto. O cupom de desconto aqui do Canal da Rosa é Canal da Rosa. Só digitar tudo junto na hora de finalizar a sua compra. Canal da Rosa, que você já vai garantir o seu desconto na compra da sua máquina. A que nós iremos utilizar hoje é a 312-RD. Esse tom maravilhoso aqui de cereja. Pra estruturar, como que eu vou fazer? Como ele não tem cola, né? Não tem resina. Eu posiciono... Aqui o meu material. E costuro pra estruturar. Nailon acoplado, ele não dá aquela estruturação tão firme quanto a manta resinada. Mas eu gosto muito do resultado dele pra peças pequenas e médias. Então, você vem, alfineta e passa uma costura na beiradinha, pra deixar ele todo preso. Você já conhece esse tipo de material? Já fez aí alguma peça com ele? Comenta aí. E outra também é o valor dele, né? Quase a metade do valor da manta resinada. Vou passar uma costura em volta dele todo. E outra também é o valor dele. E outra também é o valor dele. Eu vou pegar esse tecido com o forro dele, que tá um centímetro mais alto. Eu vou costurar aqui na parte de cima. Encontrar frente com frente. E vamos costurar. Que eu já vou prender aqui embaixo. Fez ponto bem na beiradinha. Aqui vai sobrar uma beiradinha bem pequena, um virado, um debrum bem pequenininho. E é isso mesmo, porque como nós deixamos somente um centímetro a mais no forro, então, ele vai ficar aqui com meio centímetro. Aqui fica o peço ponto dessa forma, com esse virado bem pequenininho. Caso você queira ele um pouco maior, em vez de deixar um centímetro, você deixa dois centímetros. Aqui eu já costurei, né? Agora eu vou posicionar dessa forma. Já sabe que peça essa nós estamos fazendo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Seu palpite, comenta aqui. Que eu vou passar um pesponto, dando a volta nessa parte, deixando essa parte aqui aberta. Nesses cantinhos, sempre pare com a agulha abaixada, tá? Culturado. Agora, nós vamos vir na outra parte, encontrar o meio da nossa peça. De um lado e do outro. E vamos posicionar aqui o nosso elástico. Vou posicionar ele bem no meio. E vou costurar. Eu gosto de passar várias costuras, pra ele ficar bem preso. Vamos montar aqui o nosso zíper. Cada um tem uma forma de montar o seu zíper. Eu gosto de cortar aqui uns três dentinhos da cremalheira, no lado direito. Eu seguro com a mão esquerda um lado, passo, encaixo aqui o lado direito da minha cremalheira no cursor. E seguro os dois lados aqui embaixo. Aqui não tem. Vou cortar essa parte, onde eu cortei um pedacinho. Se na minha peça ele tem vinte e dois, eu gosto de colocar de três a quatro centímetros menor. Então, tirando três centímetros, eu vou colocar meu zíper com dezenove. Então, eu corto ele aqui com dezenove centímetros. Entre dezoito e meio e dezenove. Vou colocar aqui três centímetros e meio menor. Dezoito e meio. Vou utilizar esse tecido, que eu já cortei aqui pra fazer o acabamento com essa medida de três por quatro. Passo uma costura por baixo, primeiro. Costurei, eu viro, dobro até aqui no início do meu zíper e dobro novamente. Tá vendo como se fosse um viés aqui. Aí, esse processo eu vou repetir do outro lado do meu zíper também, pra ficar com esse acabamento. E vou cortar aqui o excesso dele, pra ele ficar no tamanho do zíper. Assim. Eu vou marcar o meio da minha peça, aqui do meu lado direito. Vou dar um pequeno pique. Aqui no meio. Aqui também eu vou dar um pique no meio. No zíper você pode marcar com a canetinha, com o giz, com a alfinete, ou então, dar um pequeno pique. Se for dar pique, tem que ser pequeno mesmo. Senão, estrada aí. E de um lado. E do outro. Dessa forma. Aqui eu vou colocar ele fechando pra cima, tá? Então, eu posiciono frente com frente. E vou costurar. Sempre paro com a agulha pra baixo. Vou posicionar aqui o meu tecido de forro. Pra costurar junto. Aqui eu já desloco a minha agulha pro lado esquerdo, posicionando ela no ponto B. E aí E assim a costura fica mais próxima do meu zíper. Olha a diferença de quando está no ponto A e aqui no ponto B. A margem da costura muda. Que eu volto pro A pra rebater a minha costura. E aí Agora eu vou pegar este outro lado aqui no meu zíper. E aí Coloco aqui meu tecido de forro. Giro aqui o meu seletor para o ponto B. Que aí vai mudar a margem de costura. Vou andar aqui com o meu cursor pra ele não interferir na margem de costura na hora que eu estiver costurando. Olha lá a distância. Muda bastante, tá vendo? Agora eu volto pro ponto A pra rebater a minha costura. Jogo meu tecido de forro pra trás. Chegando nessa parte, a gente vai juntar o elástico aqui pra dentro, colocar frente com frente. E posicionar. Aqui a gente vai alinhar essa costura bem. Vamos alinhar essa parte com esses detalhes que fazem a diferença no nosso acabamento. As partes onde precisam estar bem casadas, né? Que é essa parte aqui abaixo do nosso zíper. Encontra ela aqui direitinho. Não deixa ficar um pra cima e um pra baixo não, senão depois vai ficar feio o acabamento. Pode colocar bastante alfinete pra ficar certinha a sua costura, tá? Não tenha preguiça de colocar alfinete não, porque no final fica mais bonito, aquela peça mais assentadinha. Que eu vou começar a costurar, vou dar a volta e deixar uma abertura aqui pra desviar. Vamos lá. E aqui vai ficar a abertura pra desvirar a minha peça. Vou cortar esses cantinhos na diagonal pra não ficar grosso na hora que eu desvirar. E agora vamos desvirar, acabar de abrir aqui nossos zíper. Essas partes ali do cantinho a gente empurra bem. Vai ficar aquele acabamento bem bonito. Aqui você pode fechar com um pontinho a mão ou com um ponto a máquina, que eu fecho a máquina. E tudo fechadinho. Agora joga esse tecido de fogo pra dentro. Empurra aqui os cantinhos dele também. Essa parte aqui eu vou subir, essa parte aqui do zíper. Você pode fazer isso aqui também. Com a pontinha da tesoura, pra subir, pra dar um acabamento mais bonito. E essa parte aqui, pra acabar de desvirar, vem essa pontinha, você vem com a alpinete. Com a pontinha. E puxa. Que vai desvirando melhor. Essa aqui, né? Vai ficar aquela aqui bem perfeita. Se você quiser, você pode colocar a sua etiqueta também, que eu vou colocar a minha etiqueta nessa posição. A minha é costurada depois de pronta. Se você ainda não tem sua etiqueta, entre em contato comigo por este WhatsApp, que nós fazemos este modelo de etiqueta também. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um lindo estojo. Uma linda peça pra você guardar. Aqui dentro os seus lápis. Canetas. Cabe de tudo aqui dentro dessa peça. Eu vou deixar esses dois aqui pra fora. Até mesmo essa caneta aqui é grande. Ela cabe aqui dentro. Eu fiz com essa medida pra caber até essa caneta aqui, que é maior. Que eu gosto muito de utilizar ela. E ela tem um tamanho maior. Aqui cabe mais coisa, né? Como você pode ver, olha lá. Tá tudo lá no fundo. Ainda cabe bastante coisa aqui dentro. Dá pra colocar aqui dentro o apontador, a borracha. Se você quiser, você pode colocar alguma coisa aqui do lado de fora. Vai prender aqui dessa forma. Eu vou colocar mais uma caneta aqui dentro. Mais um pincel. Pega o caderno. E prendo. Aqui com o elástico. Pronto. Tudo preso. Dessa forma. Bem organizado. Serve também como marcador. Marca páginas. Pra você colocar ele ali na página que você parou. E de uma forma bem organizada. Assim, você não perde mais nenhum lápis, borracha, caneta. Você vai deixar tudo bem organizado. Uma ótima peça pra você oferecer pra todos os seus clientes, estudantes. Muito boa essa peça. Não somente pra estudantes, mas pra todas as pessoas que gostam de fazer as suas anotações. O mesmo até pra você. E no seu ateliê que gosta de fazer as suas anotações. Fazer seus moldes. Anotar tudo em um caderno. Então, já fica tudo organizado dessa forma. Uma peça fácil e rápida de ser feita. E que fica simplesmente linda. A medida final da nossa peça. Que ela depois de pronta ficou com oito e meio. Por vinte. Oito e meio por vinte. Veja só. Uma peça bem linda. E que todos irão amar o resultado aí no seu ateliê. E agora, mostrando de perto os detalhes dessa estampa digital que é maravilhosa. Aqui vem com um vasinho de flores. Aqui um outro detalhe. Outros livros. São vários livros. Uma estampa bem delicada. E muito linda. Tem ela disponível à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Tem americano cru também agora. E se você gostou dessa máquina que nós utilizamos pra fazer essa peça. Você encontra ela lá no site da Janome. Que é janome.com.br. Ela faz todos estes pontos decorativos. Tem aula aqui no canal mostrando tudo que ela faz. Fazendo testes com ela. Estes são os pontos dela, tá? Todos estes pontos. Você encontra ela em três cores diferentes. Que é esse cereja. Tão de goiaba. 312 RD. A verde menta, que é a 312 GN. E o rosa, claro, que é a 312 PK. Três cores maravilhosas pra você escolher a que mais combina aí no seu ateliê. E fazer lindas peças como essa que nós acabamos de fazer. O que você achou? Gostou dessa peça de hoje? Vai fazer? Já comenta aqui. Eu vou fazer. E me manda foto. Quem fizer, me manda foto que eu quero ver, hein? Muito obrigada por assistir essa aula até aqui. Eu te vejo na nossa próxima aula. E lembrando que o cupom de desconto aqui do canal te dá desconto a tudo que tem lá no site da Janome. Janome.com.br. Cupom de desconto Canal da Rosa. É só digitar tudo juntinho. Canal da Rosa. Que você já vai garantir 5% de desconto. Não só em máquinas de costura, como máquinas de bordar, acessórios. Corre lá no site que tem muita coisa legal. Ah, e aproveitando, o projeto Bolsa Casinha está com 20% de desconto até o dia 16 de junho. Eu criei essa linda paisagem com essa casinha, mãe, filho, árvore no campo, utilizando os retalhos aqui do meu ateliê. Você já pensou em criar lindas paisagens aí da sua casa, utilizando a sua máquina doméstica, e poder fazer lindas peças com decorações, fazer peças maravilhosas para encantar os seus clientes? Pois é isso que eu vou te ensinar no projeto Bolsa Casinha. Nele você aprende a fazer a modelagem das suas peças, peças lindas, vendáveis, para você encantar todos os seus clientes. São desde bolsas de passeio, viagem, bolsas em todos os tamanhos, mochila, frasqueira, muitas peças para você literalmente encantar os seus clientes. Você pode criar belas paisagens a partir dos seus retalhos. Neste projeto você vai aprender a fazer não só aplicações maravilhosas, como também aprender a fazer lindas bolsas, mochilas, frasqueiras, bolsas de viagem, encantar todos os seus clientes e aumentar o seu faturamento aí no seu ateliê. Eu tenho certeza que os seus clientes irão amar os resultados das suas peças a partir de agora. Vem comigo, eu liberei um cupom de desconto de 20% de desconto para você que quer adquirir este projeto. E você pode estar pensando, ah, eu já comprei outros cursos e não deu tempo de assistir tudo, o acesso era por um ano, dois anos, não se preocupe. Eu liberei acesso vitalício a esse curso, então você vai pagar somente uma vez e vai ter acesso a essas aulas para sempre. Vem participar deste projeto que eu tenho certeza que a costura afetiva vai mudar o seu pensamento a partir de agora.